Música Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje vou gravar-vos um vídeo numa sobremesa muito saborosa, que é o burro de esfolato e para a minha ajuda eu vou precisar da minha querida mãe que está aqui a minha mãe abatou o canal eu vou deixar o link na descrição e então nós vamos fazer uma receita juntas não pode faltar o burro de esfolato porque não tem erro toda a gente gosta e vamos depois fazer uma velha cobertura faltava o recheio, mas isso é a gosto então bora para o vídeo então primeiro a ver-vos a mostrar os ingredientes para a massa do burro aqui temos 760 gramas de farinha de trigo já com fermento caso vocês usarem farinha sem fermento adicionem-se uma coquete de chá de fermento eu tenho aqui 200 ml de óleo 360 gramas de açúcar 400 ml de leite de coco eu tenho aqui 250 gramas de chocolate em pó tenho aqui 6 ovos e 100 gramas de coco para a nossa cobertura vamos utilizar 100 gramas de chocolate de culinária 200 ml de leite condensado e mais ou menos uns 85 ml de natas é um pacotinho de natas eu não sei mesmo quantos ml é que é mas é um pacote de natas são 200 ml? 200 ml para começar adiciona-se os 6 ovos os 6 ovos com o nosso açúcar e vamos misturar o nosso açúcar vamos deixar que fique um creme bem averudado para facilitar a nossa receita vou dar uma dica o nosso chocolate nós vamos misturar no nosso óleo para depois não ficar na batedeira a bater e depois o pó sair tudo sabem como é que eu explicamos e aqui neste recipiente aqui à parte eu vou colocar o nosso cacau está a ver como é que ele sai para fora? na batedeira então não, nem se fora nem se fora isso não é para o respirar isso já tem de ser assim e agora ficamos o nosso óleo pode ser óleo pode ser leite pode ser manteiga se você estiver utilizando se for manteiga tem que ser derretida tudo que seja em líquido para facilitar a mistura a vera assim é muito mais fácil para colocar depois na batedeira já parece uma cofetura mas não é mas não é e também não convém fazer cofetura com o óleo também não é nada só d'água pronto para ver-se aqui um bocadinho a misturar um bocadinho de tempo agora vamos adicionar à massa do bolo vamos adicionar o nosso coucou ralado o nosso leite de coco vamos dar aqui o misto ainda no bolo e a farinha vamos pôr aos poucos repete de misturar tudo agora vamos pôr a nossa farinha aos poucos para a massa ficar bem fofinha e não ficar aqueles grumes de farinha dentro da massa e vamos misturar devagarinho aos poucos como tiver a farinha toda misturada na massa misturamos já está misturado não foi preciso colocar leite mas depende também da farinha de cada um depois vocês veem se ficar assim muito duro coloquem o leite aos poucos minha mãe está aqui a untar a forma com manteiga e vai colocar a farinha e depois quando nós colocarmos na forma eu mostro agora a massa de bolo aqui na forma já está untada como vocês virem com manteiga e farinha vou deixar aqui a massa vamos repartir o forno já está ligado a 5 minutos a 180 graus e o bolo vai levar entre 35 a 40 minutos nos 180 graus no forno vai depender muito dos vossos fornos se for um forno elétrico é claro que vai durar menos tempo vocês vêm vendo aí com o palito até ficar cozido agora vamos levar ao forno já fizemos a cobertura do bolo levamos ao microondas a barra do chocolate como vocês virem e as natas mais ou menos aí uns 30 segundos depois de estar derretido colocamos aqui numa panina maior e adicionamos ao leite condensado mexemos tudo e assim ficou a nossa cobertura muito simples e muito fácil o nosso bolo já está cozido vou pôr aqui no garfo e vou fazer assim ele está muito fofo vou fazer assim que é para a cobertura entrar mais ou menos no bolo assim agora vamos adicionar o nosso leite condensado o nosso leite condensado a nossa cobertura assim ficou o bolo com a cobertura deixamos a cobertura mais líquida para penetrar no bolo por isso fizemos os furens no bolo com o garfo e agora vamos colocar granulado por cima fica ao critério de vocês ou põem o granulado assim descolado é daquele colorido façam conforme vocês mais gostem e pronto simples gostoso e agora a Rita vai partir uma fatia para mostrar a vocês como fica por dentro sabe que é bom deixar que o bolo arrefeça não é mas quem faz vídeos tem que mostrar por isso já sabem sim podes deitar o bolo porque a fatia é alta e assim fico eu meninas ó como vocês podem ver o bolo de chocolate está muito bom porque toda a gente gosta é um bolo que não conheço ninguém que não goste de chocolate e agora é só comer e ver se está bom hummm hummm muito gostoso agora vem enquanto a Rita prova ali e vai misturar aqui a parte do bolo por dentro ela tira uma fatia pequena não dá muito para misturar mas ó depois vocês façam e vão ver como ficou bom eu espero que vocês tenham gostado mas esta receitinha que a Rita trouxe para o canal dela não deixem de dar aí um like porque ela merece é uma menina bem prendada não sei se queres dizer alguma coisa se inscreve-se no canal deixem já o vosso like e o comentário se vocês gostaram beijinhos tchau 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 tchau